Quem não se lembra do episódio que o Rafael Ramos do Corinthians foi acusado de chamar o Edenilson de macaco num jogo no Beira Rio? Acontece que agora se esgotaram as fases conciliatórias e o Tribunal do Rio Grande do Sul aceitou a denúncia que pode condenar o jogador do Corinthians a até 3 anos de prisão. Mas como isso pode acontecer? O Rafael Ramos vai mesmo ser preso? Fica tranquilo que eu vou te contar, só que antes se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho, assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando que se você quiser anunciar aqui no canal, beleza? Esse espaço aqui está aberto, então entre em contato com a gente para você anunciar e divulgar sua marca aqui com a gente, beleza? Agora vamos lá! Bom, antes vamos dar uma olhada em quem é esse Rafael Ramos, o português lateral do Corinthians. Rafael Antônio Figueiredo Ramos, mais conhecido apenas como Rafael Ramos, nasceu em Santa Marinha, em Portugal, em janeiro de 1995. O Rafael fez a sua categoria de base em grandes clubes portugueses, como Sporting e Benfica, mas ele estreou profissionalmente mesmo atuando nos Estados Unidos, jogando no Orlando City. No futebol norte-americano, ele defendeu ainda o Chicago Fire antes de voltar para a Europa, onde jogou no Twente, da Holanda, e depois no Santa Clara, o seu primeiro clube da sua terra natal, Portugal, na carreira profissional. E foi a pedida do Victor Pereira, treinador português, que ele veio ao Brasil defender o primeiro time gigante da sua carreira, mesmo sem ele parecer entender bem o tamanho do Corinthians. Não mostrou ainda muito pelo alvinegro paulista, é verdade, mas é normal que leve um tempo a mais para ele se adaptar ao futebol brasileiro. Mas o que foi que aconteceu de fato nesse dia, você se lembra? Durante o segundo tempo, do empate em 2x2 entre Internacional e Corinthians, no Beira Rio, pela sexta rodada do Brasileirão, Edenilson afirmou que teria sido chamado de macaco pelo lateral corintiano Rafael Ramos, que foi preso em flagrante e precisou pagar fiança de 10 mil reais para ser solto naquela oportunidade. O Rafael nega a acusação. O Instituto Geral de Perícias, IGP, divulgou uma nota no dia 8 de junho, afirmando não ter identificado o que o lateral direito do clube alvinegro disse ao meio a Edenilson. A perícia do IGP havia sido encomendado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que investiga o caso. O Edenilson não gostou nada do resultado das investigações e chegou a mudar o seu nome nas redes sociais para Edenilson Macaco Andrade dos Santos. Só que agora, meu amigo, a coisa ficou muito mais séria e eu vou te contar porquê. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aceitou uma denúncia contra o Rafael Ramos, lateral direito do Corinthians. Dessa forma, o português acusado de praticar crime de injúria racial contra o meia Edenilson no Internacional se tornou réu nesse processo criminal. A denúncia foi recebida na terça-feira pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier, da 14ª Vara Criminal e Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Fórum Central da Comarca de Porto Alegre. Segundo a decisão, as vias conciliatórias foram esgotadas. As palavras do juiz Marco Aurélio foram as seguintes. O fato contido na peça acusatória foi veiculado em imagens captadas, inclusive, em rede nacional. Ainda que passíveis de exame percusciente na fase probatória permitem a conclusão da ocorrência substancial do fato e dos indícios da autoria delitiva atribuída na denúncia. Com efeito, é plenamente viável a pretensão acusatória. Tá, mas o que de fato pode acontecer com o Rafael Ramos, lateral do Corinthians? Pode acontecer o seguinte. Caso a injúria seja comprovada na justiça comum, a pena vai de 1 a 3 anos de reclusão, além de multa que não tem valor especificado no artigo 20 da Lei 7.716-89 que dispõe sobre esse tema. Mas e você? O que acha? Ele chamou mesmo Edelilson de macaco? Ou você acredita que ele falou outra coisa, como alega o lateral do Corinthians? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e não esquece também do like no vídeo. Quanto a mim você sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!